Várias canetadas, várias tentativas É na persistência que cê cresce na vida Nada vai ser fácil, mas não desista Vai ter várias dificuldades, vai ter várias críticas No começo é foda, ninguém te apoia Mas quando começar a fluir meus trampos vai falar que eu tive sorte Mas quando começar a fluir meus trampos vai falar que eu tive sorte É que cê não tava lá, dias e noites tive que ir buscar Quebrando a cabeça pela minha melhora Não custa tentar, não basta esperar Mas vai que nessas tentativas eu chego lá Não custa tentar, não basta esperar Só sei que um dia o meu dia também vai chegar Não custa tentar, não basta esperar Mas vai que nessas tentativas eu chego lá Vai vai que nessas tentativas eu chego lá Várias canetadas, várias tentativas É na persistência que cê cresce na vida Nada vai ser fácil, mas não desista Vai ter várias dificuldades, vai ter várias críticas No começo é foda, ninguém te apoia Mas quando começar a fluir meus trampos vai falar que eu tive sorte Mas quando começar a fluir meus trampos vai falar que eu tive sorte É que cê não tava lá, dias e noites tive que ir buscar Quebrando a cabeça pela minha melhora Não custa tentar, não basta esperar Mas vai que nessas tentativas eu chego lá Não custa tentar, não basta esperar Só sei que um dia o meu dia também vai chegar Não custa tentar, não basta esperar Mas vai que nessas tentativas eu chego lá Mas vai que nessas tentativas eu chego lá Ei, só pra lembrar Te marquei 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 Obrigado.